Fala gente, nesse vídeo aqui, nós vamos falar de O cristão pode comer chouriço, sarapatel, galinha molho pardo Ou seja, tudo que envolve aí o sangue de animal Você acha que o crente deve se alimentar disso? Você pode até fazer vista grossa, mas você sabe que a Bíblia também fala a respeito desse assunto, né? Querido, quem é que resiste no churrasquinho uma carninha mal passada? Que isso, você morde e ainda faz muuuu Au! Au! Sem contar uma carne de porco no feijão Ai, que isso papai Olha, eu não sou a melhor pessoa pra falar a respeito desse assunto Por isso nós teremos aqui, ó Pastor Paulo Nascimento do canal Falando de Bíblia Que é uma pessoa que realmente entende do assunto Eu estou só pra pegar carona no vídeo dele, tá? Ó, com certeza você já ouviu falar disso Mas você também não sabe muito bem, igual eu Eu já ouvi falar, já li, porém eu não me aprofundei Mas agora você vai ficar sabendo aqui juntinho comigo que eu também não sei, viu? Paulo Nascimento, além de ser pastor, é teólogo, professor e é cria de São Gonçalo, tá? Pá, 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 vem zoar nesse barulho Pode ser no rio, Niterói, São Gonçalo Au! Au! Ha, ha, São Gonçalo eu tenho grandes amizades aí Alô, MC Alexandre? Não, vamos voltar aqui porque eu já entrei na carne Isso aí se louvou aí, antigo Ih, negócio de baile de corredor Mas vamos falar do vídeo aqui O canal Falando de Bíblia vai estar fixado aqui no primeiro comentário, tá? Que é o canal do Pastor Paulo Nascimento Ó, e como sempre, aqui no finalzinho do vídeo vai ter pra você aqui Aquela oportunidade de você, ó Fazer uma renda extra sem sair de casa É só ficar comigo aqui, viu? Dito isso, vamos para o vídeo Não é só o chouriço, não é só a galinha molho pardo Como ele tá colocando aqui, o sarapatel Tem também, quando a gente vai na churrascaria Aí você fala assim, eu quero aquela carne sangrando Há uma palavra no hebraico chamada Nefesh Ou Nefesh Nefesh Que tá ligada à alma E é interessante você perceber que Quando o Senhor fala com Caim que o sangue do seu irmão Clama desde a terra Ali na palavra sangue é Nefesh Porque quando uma pessoa morre Por exemplo, de tiro Você vê que as perfurações do projétil Foram desferidos nela E aí o sangue esvaiu E quando o sangue esvai, acaba-se a vida Qual é a importância do sangue ali? Porque para os hebreus Nefesh não é só a ligadura da alma Também tem a ver com sangue Por isso eu citei agora Quando Deus fala com Caim A respeito do seu irmão E ele mal criadamente diz Porventura sou eu guardador do meu irmão Só que na lei do Moisés Ou na lei do Senhor Capítulo de número 19 De Levíticos Lá onde tem que você não pode cortar O pé do cabelo redondo Mais quadradinho Nem ferir o cantinho aqui da barba É... Versículo de número 25 Está escrito assim Está vendo? Por isso que eu falo, cara A Bíblia, ela fala de tudo Tem um versículo que eu li Há um tempo atrás Aliás, minha mãe me mandou Minha mãe, vira e mexe Me manda uns versículos Lá no WhatsApp para eu ler E um versículo que fala até Do irmão que fica indo muito Na casa do outro Tipo filhinhos Não visite muito a casa de seu irmão Para que não haja contenda A Bíblia fala de tudo, irmão De tudo E no quinto ano Comereis o seu fruto Para que vos faça crescer a sua novidade Eu sou o Senhor vosso Deus 26 Não comereis coisa alguma com sangue Não comereis coisa alguma com sangue Porque o Rabino Rony Do canal Contraste Cito ele Por fonte de informação Ele acredita que quando você Come uma carne Que leva ao sangue As características daquele animal Segundo o Rabino Rony Elas são ingeridas Para o lado de dentro do seu corpo Por isso Deus proibiu Que nós comíssemos Caramba Eu estou quase colocando um ovo Eu estou quase Está faltando bem pouquinho Querido Porque cara Eu gosto muito de comer É penosa É assado É assopado É com quiabo Gosto muito Não, mas antigamente Realmente Eu lembro que minha avó fazia isso Ela comprava viva Cortava o coisa Guardava o sangue Para poder jogar no meio da comida Né? ... a carne de alguns animais E eu não digo que isso é uma lei judaica Isso é uma lei Se a lei é do Senhor É uma lei alimentar do Senhor Para o seu povo Se Cristo veio unificar Ambos os povos Judeus Como gentios Como um só povo Então queridos Como dizia John Stott A Bíblia é toda para o homem todo Aí nós precisamos Da nossa crença Pensar no que está escrito Para não tropeçarmos Porque tem coisas Que por exemplo Se você for perguntar Eu saber Você não veste Você não come E nem bebe Tem gente que faz pacto Com entidades Para ter grandes vendas Para ter sucesso Prosperidade E quantas vezes você Comprou roupa De pessoas Que a sua grife É famosíssima E eles foram patrocinadores Da guerra Por exemplo Na Segunda Guerra Mundial Você não me vê Hoje vestindo mais Uma camisa Da Hugo Boys Da George Armani Já usei Até um dia Que fui confrontado No aeroporto Em uma viagem Quando eu estava De frente com um judeu E cumprimentando E puxando uma conversa Ele disse Não converse comigo Se você usa a roupa De alguém Que patrocinou a guerra Para morrer Os nossos antepassados E eu fiquei pássimo Só que A Bíblia Ela como fonte Da palavra de Deus Ela sendo A lei do Senhor Nós temos que parar Com essa coisa aqui Não é só para Israel A Bíblia é para o homem todo Senão nós só teremos O Novo Testamento Lembra daquela Bíblia antiga Que dava nos colégios Nos ônibus Nos evangelismos Que era o Novo Testamento Só de Mateus Apocalipse Não, nós temos a Bíblia toda É de Gênesis Apocalipse Coma pouco Que coma muito Então Por que que não é bom? Porque está aqui É a lei do Senhor Não comereis coisa alguma Com sangue A explicação do Rabino Rony Do canal Contraste É que Parte das características Que são carregadas No sangue daquele animal Podem serem contraídas E ingeridas Para dentro de você Se ele estiver doente Você pega as doenças Que ele tinha Lembra da gripe Suína A gripe Da vaca louca E que não sei o que mais Foram proibidas As vendas das carnes Foram queimadas Muitas carnes Dentro dos abatedouros Dentro das granjas Por que? Porque eles acreditam Que parte daquilo Que é aquele animal Agora é parte Do seu corpo Da sua Característica interior Ó, faz sentido né cara? Faz sentido É, aqui na Baixada Eu já ouvi muitas histórias De pessoas que Pegaram um verme Cara Da carne do porco Né? Que a verme anda Você pode congelar A carne Que o verme fica vivo Você pode Ferver Né? A ponto de matar Todas as bactérias Que a tal da larva lá O micróbio fica vivo Realmente Tem carne aí Que pô Tu vai comer Por isso que é bom Se for comprar uma carne Comprar uma carne Bem fresca Na hora ali Quando já fica um tempinho Querido Não dá não hein? Isso é muito complicado A Bíblia Como lei do Senhor Não coma Carne Ou não coma Algum alimento Com sangue Levítico 19, 26 Não comerei As coisas alguma Com sangue Né? A ideia Da alma Ou seja Características Daquele animal Podem vir Pra dentro De você Não digo isso De forma literal Mas O que o sangue Pode carregar Pode vir Pra dentro De você Não estou dizendo Que você vai virar Uma galinha Um porco Vai ficar Vai ficar fazendo Cocó Eu estou dizendo Que aquilo Pode estar infectado E pode infectar Você também Bom família Eu achei um vídeo Muito interessante Por isso Já é Que agora 10 horas da noite Eu estou gravando Esse vídeo Pra que você tenha Conhecimento disso aí Porque com certeza Você já ouviu Alguém falando É animal de fenda No pé Carne de não sei o que Mas você nunca Ouviu dessa forma aqui Como o pastor Paulo Nascimento Está explicando E o canal Falando de Bíblia Que é o canal Do pastor Paulo Nascimento Vai estar fixado Aqui no primeiro comentário Se você gostar E você gosta Dessas coisas mais profundas E tudo mais Já fica lá Já se inscreve Que o pastor ali Traz a notícia ali Traz a notícia E traz sempre A profundidade da Bíblia Junto com a notícia ali E é muito legal Familiar Não sai do vídeo não Essa daqui É a hora da xepa É a hora que eu vou Te pedir algumas coisas Por favor Se inscrevam na minha página Lá no Facebook A minha página é Papo com Oliver Você vai escrever lá Vai aparecer isso aqui Esse perfil E você vai seguir Lá a minha página Lá é seguir Curtir Lá é curtir Então por favor Vai lá Curte a minha página Lá no Facebook O meu Instagram É Arroba Davi Oliver Oficial Você já sabe Vai lá Me segue no Instagram Curte a minha página Também no Facebook E antes da minha Consideração final Vai entrar aqui O Tom Dimas Trazendo todas as informações A respeito de Como você fazer Uma renda extra Sem sair de casa Tá bom? Eu sou o Davi Oliver Esse é o canal Papo com Oliver É um prazer muito grande Ter você aqui Inscreva-se no canal Ative o sininho de notificação Deixa like Deixa comentário E ó Até o próximo vídeo Que isso hein Oliver Gente Muito prazer Eu sou o Tom Dimas Torres E é uma honra Poder vir aqui no canal Do meu grande amigo Irmão Oliver Do canal Papo com Oliver Trazer essa oportunidade Pra você que precisa Fazer uma renda extra Então se hoje Você realmente Precisa fazer uma renda extra Eu vou te ajudar Você vai fazer o seguinte Você vai clicar no primeiro link Do comentário fixado Porque você vai lá No meu WhatsApp Lá no meu WhatsApp Eu vou te explicar Todo o passo a passo E ainda por cima Eu vou abençoar a sua vida Com um mini curso gratuito Esse mini curso Tem aproximadamente 4 aulinhas E você vai saber Tudo como funciona E você pode ficar em paz Porque essa forma De ganhar dinheiro Ela é 100% honesta E 100% segura E qualquer pessoa Pode ganhar Porque é muito simples Eu mesmo Tenho alunos Que todos os meses Estão ganhando 600, 700, 1000, 1500 E até muito mais Do que 3 mil reais Trabalhando em casa Porque ganhar dinheiro Da forma que eu ensino Ela é simples E qualquer pessoa pode ganhar Então se você ficou interessado Ou interessada Clica agora No primeiro link Do comentário fixado Me chama no meu WhatsApp Porque eu vou te explicar Tudo como funciona E melhor ainda Te mandar um mini curso gratuito Então é isso aí Deus abençoe grandemente A sua vida Te vejo lá no meu WhatsApp